Boa tarde pessoal, tem aqui uma carga com quatro calças de moletom, uma calça jeans, várias camisetas Escoeco, mas meia perdida aí, tá cheia Eu vou colocar ela no ciclo que tem uma amplitude um pouco maior E a gente faz um minuto de cada um Então, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A centrifugação dela é muito boa. Essa roupa não vai ser enxaguada aqui. É um absurdo o tanto de água que essas máquinas conseguem gastar. Tchau, tchau. Tá bom já. As roupas vão para a cereja enxaguar, gastar metade da água. Mas a lavagem é boa. Cabe bastante roupa, mas não cabe 16 quilos. E a prova disso a gente vai vendo com vídeo de toalhas. Beleza.